E hoje eu vou iniciar o programa com o Dr. Alex Saurim e a gente vai falar de um tema muito bacana que é hipertrofia muscular. Boa tarde, Dr. Alex. Boa tarde, Maíta. Obrigada pela participação mais uma vez aqui. E eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema é muito bacana porque as pessoas estão sempre, principalmente esses adeptos da academia, a ter uma hipertrofia muscular, mas de repente não sabem a importância para a saúde que é isso, né? Explica para os nossos telespectadores o que é a hipertrofia muscular e qual a importância para a saúde, Dr. Alex. A hipertrofia muscular, ela ocorre no nosso organismo com o aumento da massa muscular no organismo. E isso depende do equilíbrio de três fatores. Do exercício físico intenso, de uma alimentação adequada e do descanso. O descanso é muito importante. Então, tem pessoas que vão todo dia na academia e trabalham o mesmo grupo muscular. Eles não vão ter o mesmo resultado. Não vai atingir. Você precisa pelo menos dar um intervalo de 24 horas para aquele músculo se recuperar. Um dado bem interessante é que durante o sono é que ocorre a síntese proteica. Na última fase do nosso sono, o sono mais profundo, que é o sono REM, é onde ocorre a síntese proteica e a regeneração dessa célula muscular, promovendo o processo de hipertrofia muscular, que é o aumento do músculo. Então, hipertrofia muscular nada mais é que o aumento do músculo do nosso organismo. Então, para quem quer aumentar pernas, braços, bumbum, seja lá o que for, tem que seguir isso tudo que você está falando, né? Pelo menos esses três itens têm que fazer parte, os principais. Atividade física intensa, o sono e uma alimentação adequada. Existem também outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Que o sono, lembrando que é para dar o espaço, o intervalo também, né? O intervalo. O intervalo. Existem outros fatores também que a gente leva em consideração, por exemplo, o equilíbrio dos hormônios. Quando os hormônios estão desregulados, também fica difícil para o indivíduo ter hipertrofia muscular. E o importante também, Maíta, é que hoje o músculo é considerado um órgão neuroendócrino imunológico. Ele está intimamente relacionado com a nossa imunidade. Quanto mais massa muscular o indivíduo tem, melhor é a imunidade dele. Olha... E não é só uma questão de estética, porque com o processo do envelhecimento, o que vai ocorrendo? O indivíduo começa a ter uma sarcopenia, uma perda de massa muscular. Ele começa a ter um catabolismo muscular. E essa... Isso a partir de que idade, doutor Alex? Isso começa a ocorrer a partir dos 30, 35 anos de idade. A natureza começou... nos fez, assim... Certo. Para a gente ter o organismo equilibrado até os 30, 35 anos de idade. A partir daí já começa a ocorrer um certo catabolismo. Aí tem que buscar o equilíbrio, né? Buscar o certo equilíbrio. Por isso que é muito importante que, independente da idade, a pessoa faça uma atividade física. O exercício físico é muito importante. O exercício físico, ele pode contribuir para aumentar a sua longevidade em até dois anos. Existem estudos científicos mostrando que indivíduos que não são sedentários e que praticam atividade física e mostram um aumento na longevidade em dois anos. Agora, quando a gente fala em hipertrofia muscular, na questão da alimentação, como é que deve ser essa alimentação, a questão de suplementos? Fala um pouquinho para a gente. Existem alguns suplementos que são os suplementos que ajudam na hipertrofia muscular. A gente pode citar alguns que são os suplementos que são liberados pelo Comitê Olímpico Antidoping. A cafeína, ela pode ser utilizada em uma dosagem de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Se utilizar menos que 3 miligramas, você não vai ter a hipertrofia. E mais que 6 miligramas, você começa a ter os efeitos colaterais da cafeína. Então, nem mais nem menos, né? A creatina é outro suplemento que pode ser utilizado. A creatina, ela pode ser um aminoácido, tá? E ela pode ser utilizada de 3 a 5 gramas por dia. E depois do exercício ou antes? Ou tanto faz? Independe, porque esse processo de hipertrofia ocorre nas 24 horas. Então? Até tem muitas pessoas que vão para a academia e falam assim, tá pago, já paguei, já fiz o exercício, já tá pago. Eles tiram a foto e postam lá. Tá pago. Tá pago. Tem um professor meu lá da pós-graduação, o doutor Guilherme, que ele lançou até um movimento na internet chamado hashtag Tô Pagando. Por quê? Porque justamente por isso, não é o momento que você está na academia que você faz a hipertrofia. É durante as 24 horas que você vai fazer a hipertrofia. E o que você faz durante essas 24 horas também, né? Exatamente. O que você come, qual o seu descanso. Então, você sai da academia, mas a academia não sai de dentro de você. Você continua fazendo esse processo de síntese proteica. Certo. E voltando a falar dos alimentos, dos suplementos, tá? Nós temos também a beta-alanina, que ela ajuda bastante, tanto na recuperação muscular. E temos também o bicarbonato de sódio, mas o bicarbonato de sódio a gente deixa mais para atletas de alta performance, porque pode dar às vezes um desconforto gástrico, diarreia. E em termos de alimento, tá? A gente tem o carboidrato, é um excelente alimento que ajuda a dar energia, a repor os estoques de glicogênio, que é necessário para a hipertrofia muscular. E o suco da beterraba. A beterraba, o suco da beterraba, ele tem óxido nítrico. E quanto mais o óxido nítrico, ele faz uma vasodilatação no nosso organismo, entregando mais nutrientes para o músculo. E tem um outro suplemento muito importante, que eu estava me esquecendo dele, que o pessoal utiliza muito, que é o whey protein. O whey protein, ele é um composto onde ele tem 20 aminoácidos, tanto os essenciais quanto os não essenciais. É uma proteína de alto valor biológico e ela vai ajudar nesse reparo da fibra muscular. Porque quando você expõe o músculo a um estresse, uma sobrecarga maior do que ele pode suportar, ocorre a lesão. E é esse reparo, quando ocorre esse reparo, que aumenta o músculo. Por isso é todo um processo, né? Agora, doutor Alex, a pessoa que quer ganhar uma hipertrofia muscular, mas quer através só da alimentação, sem suplemento, isso é possível? Não, ela não vai conseguir. Ela não consegue só através da alimentação, ela não consegue só através do exercício físico, precisa ter um equilíbrio de vários fatores. Não adianta a pessoa ir para a academia, treinar, 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 e sair, vai na sexta-feira, treina, depois vai para a balada e enche a cara de bebida alcoólica. Não vai ter resultado nenhum. Então, é muito importante ter esse equilíbrio. A atividade física intensa, a alimentação adequada e o descanso. O descanso é fundamental. O sono e o descanso do tempo do exercício, né? Do exercício. Você não deve trabalhar o mesmo grupo muscular todo dia. Todo dia. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Ficou alguma coisa? Você quer falar mais alguma coisa? Deixar algum recado? Ou a gente conseguiu concluir? Fica à vontade. Eu gostaria de dizer para todos os telespectadores que estão nos ouvindo, que é muito importante, que além dessas informações que eu estou te passando aqui, eles estão ouvindo, que eles não façam nada por conta própria. Que sempre procure ajuda de um médico, de um profissional adequado na área da saúde para estar orientando, tanto na parte da alimentação, quanto na parte da suplementação. Com certeza, isso é muito importante. Isso é de extrema importância. De extrema importância. E eu vou ficar um tempinho sem aparecer aqui pelo seu programa. Pois é, pois é. Eu não estava esquecendo. Doutor Alex, você vai para o Canadá fazer um curso, é isso? Isso, vou ficar no Canadá dois meses me especializando, tá? Mas é assim que eu vou... E medicina preventiva? Na área da medicina preventiva. Então, você vai ficar o quê? Uns dois, três meses fora, né? Mais ou menos isso. E assim que ele voltar, né? Eu espero você aqui para contar todas as novidades que tem por aí, para que as pessoas vivam mais e melhor, que é isso que todo mundo quer, não é? Muito obrigado, Maíra. Mais uma vez, obrigada, boa viagem e sucesso, ok?